Eu queria cantar, mas super faria um papel. Tem algum collab que você tem muita expectativa na música? Alguma pessoa que você queria muito gravar junto? Gostaria de gravar? Ah, eu queria fazer um som com a Anitta. Ah, Anitta é... Eu também. Eu também. A maior que temos. E, sei lá, mano, Shakira, Jason Derulo. Shakira, tu tirou onda agora. Então, o que aconteceu? Deixa eu contar a história da Shakira. A Shakira foi, assim, fundamental na minha vida, né? Na minha carreira. Porque quando eu não pude mais cantar Pararatibum, eu falei, e agora, como eu vou segurar todo esse público se eu não posso mais cantar a única música que eu tinha na época? Peguei meu caderninho mais uma vez. Lá fui eu tentar compor mais uma música. Aí eu peguei o Ai Papi da Shakira. Aí eu fiz água na boca. Ai Papi, estou aí, mãe louca. Mamacita, água na boca. E, mano, explodiu de um jeito também essa música. Foi excelente. Explodiu e, tipo, eu peguei da Shakira, mano. Então, ela tem a participação dela aí na minha vida também. Eu já ouvi essa música, então você sabe que ela explodiu. Porque se eu ouvi, ela explodiu, tá ligado? É, explodiu. Eu fui pra Cancun fazer o clipe. Foi sensacional gravar o clipe lá em Cancun. O dia inteiro gravando e tomando aqui a cervejinha com sal e limão. E de noite, cocô bongo, sabe? As baladas. Sensacional. Foi um dos clipes mais gostosos, assim, que eu já fiz. Me diverti mesmo, de verdade.